Deadpool 2 encontrou problemas em sua produção, com o diretor Tim Miller e o compositor Jun K. X. Sally abandonando o projeto. Para não atrasar ainda mais o lançamento do filme, a Fox não desperdiçou tempo e escolheu David Leitch, de Drunvik, para dirigir a sequência. Contudo, durante a busca para o novo diretor, o The Hollywood Reporter revelou que a Fox já está trabalhando no terceiro filme da franquia e supostamente mostrará o mercenário Tagarela se juntando com a X-Force. Para evitar problemas como os de Deadpool 2, parece que a Fox já está procurando um diretor para Deadpool 3. Então, quem pode dirigir Deadpool 3? Segundo o Hollywood Reporter, a Fox ofereceu o cargo de diretor de Deadpool 2 para Leitch logo após ele se encontrar com Ryan Reynolds em Nova York, porém, o site ainda diz que Rupert Sanders, Branca de Neve e o Caçador, Ghost in the Shell, Drill Goddard, escritor de Perdido em Marte, produtor executivo de Os Defensores, e Magnus Martens, agentes of Shell de Luke Cage, estão entre os diretores com os quais a Fox planeja se encontrar para discutir o futuro da franquia e são considerados possíveis. Diretores para Deadpool 3. Deadpool 2 deve chegar aos cinemas em janeiro de 2018. Tchau, tchau.